Vigilantes do Centro de Saúde do Paranoá não foram trabalhar e a unidade amanheceu fechada. Confusão também em Planaltina e pelo mesmo motivo. Quem buscou ajuda no Centro de Referência de Assistência Social não passou do portão. E o que que falaram? Por que que não tá deixando entrar? Não vem ninguém aqui no portão até agora. Tá de greve? Vigilante? Vigilante. É, agora não vem ninguém aqui para você. É, agora não vem ninguém aqui para você. Agora para decidir se vai. É aí, mandado para fazer um... A greve é por tempo indeterminado e os efeitos dela também. Quem pretende ir ao banco ainda hoje pode esquecer. As agências só vão reabrir quando os seguranças voltarem. Apenas os caixas eletrônicos vão estar disponíveis. E para evitar possíveis depredações ou outro tipo de delito, algumas viaturas da PM foram deslocadas para ficarem de olho nas agências. Esta agência do INSS, Nasasul, abriu hoje com mais de uma hora de atraso, o que refletiu na fila de espera. Pelo menos quatro seguranças faltaram. O gerente cogitou mandar todo mundo de volta para casa. Já desisti. Cheguei aqui antes das oito da manhã, porque meu horário era às oito, estava agendado. Há um ano que eu tenho tentado fazer esse agendamento pela internet. A fila do lado de fora tinha 200 pessoas, pelo menos. E aí, quando eles resolveram abrir, falaram para a gente ficar na fila. Agora eu entrei, tenho que fazer outra fila, ficar em outra fila para pegar outra senha, para ver que horas eu vou ser atendida. E eu tenho que trabalhar, não tem como ficar aqui. Segundo o Sindicato dos Vigilantes do DF, cerca de 20 mil profissionais cruzaram os braços. A categoria pede aumento de 7% no salário, reajuste do vale alimentação e outros benefícios. Tinha uma reunião de negociação agendada agora para 9 e meia da manhã. Os empresários suspenderam. E só vão retornar ao trabalho quando resolverem, tiverem uma proposta decente para os trabalhadores. Aqui no Hospital Regional da Asa Norte, os vigilantes também não apareceram, mas o atendimento no pronto-socorro não foi suspenso. A direção do Agarram teve de remanejar funcionários do administrativo. Eles foram colocados nas entradas da unidade e ficam aqui de prontidão, cuidando do acesso de cada paciente. Já quem precisa do ambulatório, infelizmente vai ficar na mão. Até porque a ala está desse jeito, fechada. E tomara que não apareça ninguém aqui enfurecido, porque o risco de alguém chegar aqui e terminar de quebrar o que já está danificado é muito alto. Não tem informação, né? Aí eu cheguei, ninguém informa para onde é que a gente tem que ir, mas tem que ficar perguntando. Aí foi que eu vim, entrei para poder e de novo, um pouquinho difícil.